Nesse vídeo aqui ele é muito famoso, é o Animation vs Pokémon. Depois de algumas pessoas pedirem esse vídeo, eu finalmente fiz. Quais são as regras? A gente só pode usar o time do bonequinho em batalha. Não podemos usar itens em batalha e devemos respeitar o nível máximo. Não podemos ter Pokémon com nível superior ao de maior nível do líder de ginásio ou campeão. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber um vídeo mais rápido. Quem comenta primeiro aparece no próximo vídeo, como fez o user. E o membro que comentou primeiro foi o Felipe Castro, que disse Compre o livro Especialista em Desertos. Olha só, não preciso nem fazer o jarbar, hein? Tá na descrição. Agora, pro vídeo. E o nome do nosso protagonista vai ser Anime, porque não cabe Animation. Vamos pegar como inicial Totodile. Vamos enfrentar o rival então, e derrotamos a Chikorita estando dois níveis acima. E já na primeira rota do jogo pegamos também um PJ. E aqui no centro Pokémon de Violet tem um NPC chamado Primo. Se você usar as palavras certas, ele te dá um Pokémon específico. Enfim, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, então clica no card depois pra ver. O primeiro Pokémon que vem é uma Rip, e o segundo é o Slugman. Desafio, mal começou e já temos quatro Pokémon. Nada mal. E Falconer, meu brother, vamos lá. O PJ recebe Smogs e ele ficou o Burn por ter me tocado. O PJ outro também. Coisa boa, hein? Ele fica dando Rooster e eu aproveito pra dar a Growl, e assim ele fica com quase nada de ataque, porque Burn já reduz o ataque pela metade. O PJ outro fica segurando, mas quando para de segurar, fica perto de cair. Então vencemos com uma Rip. Acho que nunca tive tanta facilidade com o Falconer antes. Uma Rip no nível 15 acabou evoluindo para a Fluffy. Bugsy partiu. Scyther foi resistindo aos Rock Thrill. Decidi atacar porque era quatro vezes super efetivo. Então dei Yon e troquei para Fluffy. Deixei Scyther paralisado e derroto o Metapod. Depois vencemos ele. Depois disso, é só o Kakuna mesmo. Easy. E eu estava louco para capturar o Oddish, mas esqueci da luta do rival. Pelo menos tinha coelhado os Pokémon. Boto o Gatly para dormir e derroto em golpes de fogo. Zubat recebe Thundershocks, chega Bailiff e do o Gust e vai o Sand Attack. Troca para Slug e me ataca com Ember. Rapaz, como é que ele acertou o Poison Powder depois de três Sand Attack? Na Floresta, Ilex, encontramos e vamos capturar o Oddish. Na cidade de Azalea, damos cabeçadas nas árvores até encontrar o Herocross. Capturamos com certa dificuldade. Seja bem-vindo ao time aí, insetoide. Herocross é o Pokémon Chifre único, ou seja, ele foi traído uma vez apenas. Ele é do tipo inseto e lutador. É dito que ele é geralmente dócil, mas se for perturbado enquanto bebe mel, afugenta o intrudo com seu chifre. Acho que eu já vi algo assim no anime. Herocross tem um stat decente de ataque e HP e especial defesa de decentes também. Ganhei o Contest de Insetos, isso me deu uma Sun Stone, mas a gente só vai usar muito depois. Totodile atingiu a maioridade aos 18 e evoluiu para a Corconó. Cuidado, hein? Agora já pode ser preso. Whitney, vamos nesta. A Clefairy vem e damos uns 3 bites nela. Vem a Miltank e ela é bem problemática. Ela fica burning, mas nem adianta porque ela se cura com o Lumbberry. Deu o Smoke e deixou ela poison. Isso é bom, mas ela ativou o Rollout. O PJ nem conseguiu tocar a areia e já caiu. E assim foi quase com todo o meu time. Herocross ataca e Miltank se cura. Damos Lear, então o Croconó leva a Tract, mas dá a cabeçada e ela é derrotada no veneno. A gente quase perdeu, cara. O PJ no nível 18 evoluiu para Pidgeotto. Chegando, o rival chamado Gold não tinha falado o nome dele antes, né? Enfim, Gasly me deixa confuso, dá Curse e a gente derrota. Belief vem e deixa envenenado, damos Yon e alguns Ember. Próximo que vem é o Zulbat, que recebe Thunder Wave e depois cai em Ember. Magnemite cai em 2 Embers de boas. E aí a gente vai enfrentar o Vida, ou seria o Morte. Bom, Croconó moide, então em Moididas derrota o primeiro Pokémon Ganger resiste. Damos Paralisia e atacamos com Thundershock. O problema é que ele tem uma boa especial defesa e ataca muito bem. Herocross dá Shadow Claw e Haunter deixa dormindo e dá Dream Meter. Ele dorme com pó de sono e Pidgeotto dá alguns Gusts e recebe Dream Eaters. Oddish cai em Dream Eater e Slugma da Embers e Haunter derrota. Eita pleura. Haunter foi mais apelão que o Ganger. Dessa vez decido começar com Herocross do House Shadow Claw. Sobra um Haunter que é paralisado e resiste aos Thundershocks, mas não ao Surf. Aparece o outro que dá a mean look. Deixamos ele dormindo e volta atacando com o Absorb, que óbvio que não derrota. Croconó derrota em mordida e finalmente vencemos. Então eu treinei a Fluffy até nível 31 pra ela prender o golpe de charge e aí eu acabei evoluindo para Anfaros. Bom demais. Anfaros é com luz elétrico elétrico. É dito que a luz brilhante e sua cauda pode ser vista de longe. É apreciado desde os tempos antigos como um farol. Anfaros tem 115 de especial ataque e 90 de especial defesa e 90 de HP. Check Noia, bora lá. O Primeape leva o golpe de água e troca pro Poliwreath, que tem a habilidade de absorção de água. Ele fica dando Focus Punch e fica dando Flail, com o Oddish vou dando Mega Drain. O Poliwreath leva Plux, ele deu Hipnose e derrota Slugman. Ele cai no charge e aí o Poliwreath cai junto. E aí o Croconó no nível 30 acaba evoluindo para Feraligator. O Feraligator é o porque é um grande bandíbula, ele é tipo aquático. É difícil para ele exportar o próprio peso fora da água, por isso às vezes fica de 4. Mas se move muito rápido. Ele tem 105 de ataque e 100 de defesa, bom. Mas não entendam mal, achava que ele era ainda mais forte ofensivamente. A Jasmine chega mais. E o Magnemite só derrotou o Slugman com um golpe, mano. Felizmente a Heracross quebra tijolos. E aí ele quebra os dois Magnemite e o Feraligator leva uma onda para o Steelix. E Price, meu mano, vamos lá. O Silca é em discharge, o Piloswain recebe dois surfs e só sobra o Dewgong no final. Que leva onda de raio e descarga. É descarga elétrica, pessoal, não pensei besteira. Chega o Gold e o Pidioto vai voando sobre o Golbat. Slugman derrota o Magnemite agora sim. Haunter cai em Shadow Claw e no Curse, alto afligido. Megane cai em dois Slime Thrower e Slugman é derrotado em golpe rápido. E Heracross quebrou o Reflect. Foi algo lindo de se ver. Eu até esqueci que Brick Break tinha esse efeito. Oddity no nível 41 aprende o golpe Petal Dance. E agora sim eu estou pronto para evoluir para Gloom. E o Gloom com Sandstone evolui para Belo Som. Belo Som são abundantes nos trópicos. Quando dança suas pétalas se esfregam e emitem um som agradável. Belo Som tem 100 especial defesa e 90 especial ataque. Ele é muito top, tá? E para quem se pergunta ele é do tipo grama. Clare chega mais. Gyarados vem e a dança de charge algumas vezes. Dragonair cai em presas gélidas. O outro até que existe, mas ficou congelado e aí vem a Kindred. Ai ai, por que a Clare é sempre tão difícil? Sei que não tem lugar bom para treinar, mas porque nós estamos em nível bem baixo. Enfim, deixamos paralisado e vamos indo do jeito que dá. Heracross não vence a Kindred e resiste ao Petal Dance. Ela deu First Tor, o que foi um vacilo. Na terceira tentativa sobrou apenas Belo Som e Heracross. A gente dá Sludge Bomb, que deixou envenenada. E ela deu Hyper Beam e depois cai no Brick Break e no Veneno, que é muito bom. Enquanto eu treinava, eu encontrei um Vulpix Shine, ó. E eu o capturo na outra bomb. Pidgeotto, no nível 36, evolui para Pidgeotto. Pidgeotto é porque é um pássaro, ele é tipo normal e voador. Pidgeotto abre suas lindas asas para assustar seus inimigos. Ele pode evoluir na velocidade Mach 2. Esse é o status do Pidgeotto e ele tem status finzinhos, cara. Então, finalmente, no nível 38, Slugman evoluiu para o Magcargo. Magcargo é porque não lava, ele é tipo pedra e fogo. É dito que sua casca frágil ocasionalmente evite chamas intensas que circulam por todo seu corpo. E o Magcargo, ele é péssimo. É isso. E rival partiu. O Sneasel cai em 2 de Charge. Golbat fica paralisado, com o Magcargo do Ancient Power duas vezes no Golbat. Meganeu cai em 2 de Slugman e Raunter cai em 2 de Shadow Claw. E o Cadáver recebeu Aerial Waste, que eu não deixei da ocular. Pidgeotto deu Quick Attacks e Gold cai em Flamethrowers, o que é bem top. Vamos recapitular do time. Tem os Zanfaros, nível 46. A habilidade dele é Static. Quando ele recebe golpes de contato físico, pode deixar o oponente paralisado. Ele tem golpes Discharge, Irntail, Signal Beam e Thunder Wave. Magcargo com a habilidade Flame Body, que faz o mesmo que Static, só que deixando Burn. Golpes são Flamethrower, Strength e Ancient Power. Paraligator, nível 48, com a habilidade Thorn, que aumenta o dano de Golpes de Água quando temos pouca vida. Golpes Crunch, Ice Fang, Surf e Waterfall. Belossum, nível 48, com a habilidade Clorofila, que aumenta a velocidade do Pokémon durante o tempo solarado. Golpes Giga Drain, Sleep Powder, Studge Bomb e Petal Dance. Aerocross, nível 45, tem a habilidade Guts, que aumenta o ataque caso tenha set problems. Golpes, Brick Break, Shadow Claw, Aerowaste, Close Combat. Pidgeot, nível 45, habilidade Tangled Fit, que aumenta a evasão quando o Pidgeot está confuso. Golpes, Fly, Feather Dance, Wing Attack e Quick Attack. E a gente chega no Will Smith. O Zato é derrotado no Discharge. Jinx resiste ao Lança-Chamas e o Slowbro cai em Discharges. Jinx cai em Cricket Axe. Exeggator recebe o Signal Beam 4x super efetivo. O Zato cai na descarga. Koga partiu. Ariados cai em Lança-Chamas. O Feral Trass também. Divino Moth recebe Flamethrowers. Anfaros da Thunder Wave no Muk, mas o Muk se cura com Black Sludge e vai dando minimais, o que é péssimo. Porque o Pidgeot não consegue acertar de maneira alguma. O Muk recebe o Ancient Powers, mas enfim, resumo da ófera, a gente sofre várias perdas. O Muk derrotou quase todo o time e aí chega o Crobat que só derrota Velocum e Heracross. Na Revanche, o Ariados cai em Flamethrower e o Fortress também. Divino Moth cai em Ancient Powers, o Muk recebe o Thunder Wave no Discharges. Crobat fica paralisado e aí ele recebe a Sphinx. Bruno, vamos lá. Hitmontop leva Fly, mas me derrota em Counter. Eu sempre caio para o Hitmontop por causa disso. Bom, ele deu DIG e damos Brick Break duas vezes. Hitmonlee nos dá Swagger, que aumenta muito o nosso ataque. Então cai ele, Hitmontop, Onix, chega uma champ que também cai em Close Combat. É, dar Swagger num Heracross pode dar muito certo ou muito errado. Vamos frutar a Dona Karen. Deixamos o Umbreon paralisado e damos alguns raios de sinal. Mercurul cai nos Descarga e Round 1 cai em Waterfall. Maraplume recebe dois Flamethrowers e Gengar fica Burning Flamethrower e damos Fly e Leofur Restore. Ele fala duas vezes, então damos mais Fly e vencemos. E bom, contra o campeão gostaria de dizer que tivemos sorte, mas não. Ele nos venceu não só uma, nem duas, nem 30. Acho que eu perdi para ele umas 50 vezes. Eu joguei até o RNG me ajudar. O meu maior problema era que o Dragonite quase nunca errava o Thunder, ou então o Dragon Rush. Ambos golpes difíceis de acertar, ele não tinha muita dificuldade não. Eu dava Feeder Dance para diminuir o dano do Dragon Rush, mas ele acabava acertando o Thunder. Fairligator dá as Fangs, Dragonite fica Burning e derrota em Shed Powers. Belossum dá Slip Powder, Giga Dream e Petal Dance. Temos três Pokémon para derrotar o Charizard. Heracross e Belossum caem de primeira, mas Fairligator derrota no Waterfall finalmente. E cara, que desafio difícil. Eu gosto do jogo SoulSilver, mas ele tem muito problema na questão de nível, cara. Para grindar nele é muito difícil. E isso torna a experiência bem intensa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica ali no outro vídeo, tá? Para ver o time do Gold no mangá do Pokémon. É isso, valeu, foi uma noite, tchau, tchau.